Nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar a base ali do nosso CSS para o elemento title que a gente tá criando. Só isso mesmo, sem muita coisa pra fazer. Por que base? Por que não tudo, né? Por que eu não falei, ah, vou criar o CSS? Porque eu vou deixar uma parte ali separada, que é a parte ali de a gente criar o rolê do text shadow e organizar também a questão do CSS, que vai começar a ficar um pouco bagunçado. Então os próximos vídeos vão falar um pouco sobre isso, por isso que eu não fiz tudo num só, beleza? Vai ficar mais interessante, a gente vai ir mais calmo aí no nosso rolê de aprender as coisas. Vai com calma que a gente chega lá. Então partiu, ó. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo, ó, já pra deixar bem claro pra você. A gente tá com esse HTML e eu quero colocar a cor que tá aqui, o tamanho da fonte e definir a família da fonte que a gente tem aí. Agora a gente tá bom começar definindo a família da fonte. Se a gente precisa definir essa família da fonte, o nome dela é a PrezStart. A gente não tem isso no sistema operacional por padrão. Então a gente vai pegar lá do nosso Google Fontes. Então fontes.google, aqui na felicidade, e vou procurar por PrezStart. Aqui tá o PrezStart, vou clicar nessa fonte e já vou selecionar ela. Como a gente já tem uma fonte selecionada, repara que aqui vai ser feito só o download, o upload, como você quiser chamar. Só o download da fonte PrezStart. Eu também quero que seja feito da FiraCode, ou Faracode, como você quiser chamar, que já está ali na nossa índex, ó. Aqui na nossa índex a gente já tem, ó, FiraCode, aqui o link para FiraCode. Então eu vou importar também ela, porque senão eu vou ter que ter dois importes, dois links ali desnecessários para o Google Fontes. Eu posso ter um só, olha que legal. Vou clicar aqui de novo e vou procurar a Fira. Vou trazer a Fira aqui, Fira Espaço Code. Vou clicar aqui na FiraCode. E qual que a gente pegou no nosso projeto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi a 300 e a 500. Porque tem várias, né? Tem uma variação aqui. Foi a Lite e a Medium. Nem tem a Bold, é só a Lite e a Medium. Vou selecionar todo esse conteúdo, Ctrl C, voltar ali no nosso editor, apagar essas duas linhas e colar as novas linhas que a gente pegou, beleza? Manter a indentação aqui só para a gente ficar feliz. E as duas fontes já estão baixadas. Agora a gente pode usar essa fonte aqui, ó. Deixa eu apagar essa barra que eu deixei sem querer. E vou colocar a nossa fonte ali no H1. Então, H1, seletor de H1, que é a tag que a gente está usando, né, do nosso título aqui, ó. Então eu já faço o seletor de tag, H1. E depois aplico a fonte Family. Aí para aplicar a fonte Family sem dar erro, eu sempre procuro fazer aqui, ó. Procuro copiar e colar o rolê e colocar aqui, beleza? Por quê? Porque se eu escrever press errado, não sei o que lá, sempre dá uns shabu, né? A gente escreve uns bagulho errado e fica perdendo tempo por causa de um S que faltou, ou um T que faltou, um espaço a mais. Então não é legal. E depois a gente vai falar para baixar a fonte sans serifas. Lembra que a ideia aqui do fonte Family é, se não conseguir baixar essa fonte por algum motivo, internet, bloqueio da internet que você está, uma internet privada, uma internet que você está usando, ainda assim é carregada uma fonte que o próprio navegador escolhe, que é pelo menos uma fonte sem serifas, assim, aquelas pezinhos, né, que eu expliquei para você nos vídeos anteriores. Então pelo menos vai vir a ser uma fonte sem serifada e a gente já está feliz. Vou salvar, vou até o navegador, vou até o nosso projeto e vou dar um refresh. Já está funcionando legal, olha que interessante. Está pegando legal mesmo. Agora o próximo passo é definir o fonte size, eu quero definir. Então fonte traço size, dois pontos, vamos voltar ali no nosso Figma e dar uma olhada no tamanho da fonte. O tamanho da fonte é 40, eu vou aplicar o mesmo tamanho. Então fonte size 40px, ponto e vírgula, salvou, volta no navegador, dá um refresh e já está funcionando a fonte bacana e feliz. Agora eu tenho que aplicar a cor. Vamos pegar a cor também aqui no nosso Figma, vou dar um copy aqui, vou copiar aqui de baixo mesmo, e vou chegar aqui e aplicar color, dois pontos, lasanha, ctrl V, ponto e vírgula, beleza? Vamos voltar ali no nosso navegador e vamos ver se já está legal o nosso projeto aqui, olha lá, já está legal. Então a gente conseguiu aplicar a fonte, conseguiu definir qual é a família da fonte e o tamanho dela. Todos os critérios que eu queria para esse vídeo. Com os próximos vídeos vão ficar o outro rolê aí, que é o box e também dá uma organizada, beleza? Então é isso nesse vídeo, brigadão e bora para o próximo, bora lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri